Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando aqui o nosso bate-papo. Hoje, hoje é um dia cheio, então infelizmente não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês, vou ficar uma meia horinha pra gente bater um papo. Dia cheio, muitas coisas acontecendo, acordei super cedo, já adiantei um montão delas, mas, mas, hoje é um dia daqueles que você tem que dar uma certa corridinha, uma certa corridinha ruim, não é mesmo? Mas uma corridinha no sentido de eu tenho muitas reuniões na parte da tarde e eu preciso fazer várias coisas, reuniões hoje, reuniões amanhã e a minha agenda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ações que eu tenho que fazer hoje e entrando aqui no meu Todoist, eu tenho pra hoje, deixa eu ver, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Ah, mas, três não são minhas, então, oito coisas no Todoist. Então, assim, minha gente, hoje o dia está que está. Digita aqui nos comentários se você já teve aquele dia que você fala, hoje está que está. Hoje é aquele dia que está que está. Então, é isso. Qual é a primeira coisa que eu faço quando o meu dia está que está? Quem que imagina? Primeira coisa que eu faço quando o meu dia está que está, é tentar tirar coisas dele, coisas que não sejam estritamente essenciais pra hoje. Então, assim, dos meus compromissos na agenda, eu não tenho como tirar nada, eu tenho quatro reuniões hoje, eu tenho que deixar as quatro, não tem como tirar nada. Então, tudo bem, eu tenho que me programar pra fazer as coisas aqui pela manhã. O que eu posso fazer é, a nossa hora do café pode ser um pouquinho mais curta, então, ela será um pouco mais curta. Eu tenho uma coisa aqui que eu não precisaria fazer hoje, mas não é de bom tom mudar para outro dia. Preciso fazer hoje. Eu tenho que trabalhar no meu texto, gente, eu preciso entregar amanhã um texto pra minha professora e eu preciso trabalhar nele hoje. Já está quase finalizado, assim, mas não pode, hoje eu tenho que fazer isso. Eu tenho aqui que eu preciso responder uma mensagem pra uma pessoa que está atrasada, mas, sinceramente, eu vou jogar pra amanhã. O script que eu tenho que escrever, eu acho que eu também consigo jogar pra amanhã. Ó, por exemplo, uma das coisas que eu faço todos os dias é preparar meu almoço. Hoje é um excelente dia pra considerar, sinceramente, pedir o almoço fora. Mas eu vou manter aqui, na minha rotina, porque, olha, eu tô tentando não pedir comida fora, mas se bem que também pedi uma comidinha light, né, tô numa semana meio detox aqui, viu, gente, pra... então, tirando... comi muita coisa com trigo ultimamente, então fiz lasanha, vocês acompanharam aí, né, nhoque e tudo, então tô dando uma... fazendo um detox essa semana. Então, vamos ver. É, eu tô jogando algumas coisas mais pra frente aqui. Também não posso ir deixando os dias cheios, né, já consegui dar uma reduzida aqui na minha agenda. E se eu conseguir fazer tudo aqui rápido, eu vou adiantando algumas outras coisas. E no Tudoist, deixa eu ver o que certamente... Eu não vou conseguir fazer hoje. Certamente não vou conseguir fazer hoje. Coisas que eu já fiz... Isso aqui, eu tenho umas aulas que eu tenho que assistir até o final de abril, que vão sair do ar, mas não precisa ser hoje. Isso aqui é uma conversa que eu tenho que ter numa reunião, então tá... Um domínio que tá expirando, tem que pagar, tem que deixar. Comprar um negócio, tem que deixar. Ai, mandar um e-mail aqui, eu preciso mandar também. Enviar outro e-mail, eu também preciso mandar até hoje. Isso aqui não precisa, isso aqui pode ser amanhã. Esse aqui também posso ver amanhã. E esse aqui também pode ser amanhã. Bom, consegui diminuir de hoje aqui pra... Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis coisas, vai. Já deu uma reduzida. Então, gente, é isso. Se você acorda num dia que você tem muita coisa, muita coisa, a primeira coisa que você tem que avaliar é se tudo que tá ali no seu dia, tanto na sua agenda quanto na sua lista de afazeres, tem que ser feito no dia mesmo. Hoje, pra quem curte o assunto, é dia de lua cheia. Na verdade, foi na noite, né? Foi meia-noite e meia. Lua cheia em escorpião, super lua, como o pessoal gosta de falar. Então, é um dia também, assim, se você curte um pouco esse assunto, saiba que é um dia que... Né? Você vai reter líquido, né, minha querida? É um dia que você pode perder a paciência mais facilmente. Então, cuidado aí, tá? Fique de boas. Então, deixa eu ver se vocês têm perguntas. Eu vi que alguém solicitou aqui pra participar. Não sei se eu vou conseguir, gente, conversar hoje, tá? Podem me mandar perguntas aqui pelo chat mesmo, porque a ferramenta de perguntas tá dando erro. Eu não tô conseguindo ver a pergunta por... Deixa eu ver. O Caio falou, a primeira coisa que eu faço em um dia, assim, é tomar café. Então, eu estou aqui também com o meu café, junto com vocês. A Larissa perguntou. Eu vou fixar o comentário pra responder, tá? Você organiza suas anotações de livros e partes grifadas? Não, eu organizo no próprio livro, deixo as partes grifadas lá. E quando eu releio o livro, eu tô relendo pela, acho que, quinta vez o livro do Napoleão Rio, As Leias do Triunfo. Mas aí eu releio, então... É... Claro que eu leio tudo, mas eu dou uma atenção especial aos meus grifos. E o que é bem interessante é que eu grifo coisas novas. Daí eu faço com uma caneta diferente, uma cor diferente, só pra mostrar que eu grifei coisas diferentes da última vez. E isso é bastante interessante porque, no final das contas, quando a gente lê, a gente tem uma percepção, né? Depois que passam-se meses, anos, e a gente vai ler de novo, fica totalmente diferente. Então, é gostoso ler o que eu achei importante naquela época. Esse foi o registro. Às vezes eu faço até alguma anotação em post-it, ou na lateral do texto, no livro, porque é muito gostoso ver como eu me sentia, né? Quando eu li a primeira vez, enfim. Mas assim que eu faço. Agora, anotações de livros, né? O que você quer dizer com isso também? Porque, por exemplo, tem a questão de fichamentos pro doutorado. Aí são outras questões. Mas agora um livro comum, quando eu tô lendo, por exemplo, tô lendo esse livro aqui, Tribos, do Seth Godin. Então, pra mim, os próprios grifos que eu faço, ó, ficou aqui o livro. Eu não tenho necessidade de passar pra outro lugar. É uma vantagem pra quem usa o Kindle, porque o Kindle permite que você faça seus grifos e permite que você olhe todos os grifos depois em outro lugar. Mas, sinceramente, quantas pessoas efetivamente voltam e olham essas anotações? Então, eu prefiro ter no próprio livro um livro que eu vou manter e que eu posso consultar de tempos em tempos pra eu poder reler. É assim que eu faço. O fato de manter os livros que eu quero voltar a consultar já é uma organização dessas anotações, né? Então, é assim que eu faço, tá bom, Marisa? Deixa eu ver. Tá, o Caio perguntou assim, olha. Você tem uma checklist com as coisas que tem que fazer todo dia? Como isso funciona? Funciona assim, Caio. Tem duas ferramentas que eu olho todos os dias. A minha agenda, eu uso a agenda do Google pra isso. E uma lista de fazeres, eu uso o Todoist pra isso. Como que funciona? Essas duas ferramentas têm funções diferentes. A agenda tem tudo aquilo que eu tenho que fazer num dia ou em um horário específico. Então, horário específico são aquelas coisas que comumente a gente já usa na agenda. Por exemplo, essa live aqui tá às 8 horas. Eu tenho uma reunião, na verdade, é o meu treino, né? Com o meu professor, 11h45. Eu tenho uma consulta médica, 13h30. Tenho uma reunião às 15h e outra reunião às 17h. Então, tem essa parte. E tem a parte de cima dela, que eu marco o compromisso como o dia inteiro. Aí ele fica na parte de cima, sem um horário atrelado. Que são apenas lembretes de coisas a fazer hoje. Que eu tenho que fazer ao longo do dia, não importa o horário. Então, quando tem algo que eu tenho que fazer hoje, não pode ser nem adiantado, nem postergado, etc. Eu coloco nesse período. É claro que depende de uma reavaliação quando tem um volume muito grande, como no caso, como eu fiz hoje. Então, isso é o que entra na agenda. Agora, você pode fazer um planejamento semanal pra você também planejar algumas atividades que você queira fazer em determinados dias. E aí, no correr da semana, você vai vendo se dá ou não dá. Pra você diferenciar essas atividades daquelas que você já tem agendadas, eu sugiro você colocar numa cor diferente. Como, por exemplo, um cinza. Desse modo, se você precisar reagendar, como eu fiz hoje, eu vou direto naquilo que tá cinza, porque eu sei que eu posso mudar. Isso é a agenda. Nos intervalos da agenda, ou seja, quando eu tô num intervalo entre um compromisso e outro, eu vou pra minha lista de afazeres, que tá no Todoist. Por que que essa lista de afazeres existe? Justamente pra não sobrecarregar a agenda. Então, tudo que não se encaixa nesses critérios que eu te falei da agenda, vai pra lista de afazeres. Lá na lista de afazeres, você vai ter várias categorias de coisas. Então, você pode ter sua rotina diária com ações recorrentes, você pode ter ações relacionadas a projetos, ações pontuais, seus objetivos, projetos em andamento, projetos que não estão em andamento, lista de compras, checklists, enfim, você pode ter de tudo lá. E, claro, as ferramentas, como, por exemplo, o Todoist, assim como qualquer outra ferramenta de gerenciamento de listas, elas têm vários recursos. Um desses recursos é você poder atribuir um prazo pra cada tarefa. Não é porque o recurso existe que, obrigatoriamente, você tem que colocar um prazo em cada tarefa. A minha boa prática, que eu uso, é colocar o prazo apenas quando for um prazo real mesmo. Então, tipo, eu tenho que fazer até tal dia tal coisa. Só que no dia a dia, à medida que você vai se adiantando, se organizando, você vai conseguindo adiantar atividades, você não precisa esperar chegar no dia que elas vencem pra você fazer. Se elas chegaram no dia que vencem, como no caso eu tenho várias aqui que vencem hoje, eu tenho que fazer hoje obrigatoriamente. Ou então renegociar se envolver outras pessoas, porque eu posso falar assim, Ah, eu tenho que entregar o texto, sei lá, pra minha professora amanhã. É o meu prazo, amanhã. E aí, se eu perceber que eu realmente não vou conseguir, não vou, não vai dar, eu posso escrever pra ela com o máximo de antecedência possível e falar assim, professora, realmente eu não vou conseguir, sinto muito, posso te entregar na sexta, por exemplo? Você já sugere uma proposta. E ela vai falar, não, Thaís, não dá. Aí você vai fazer uma escolha, né? Que é, tipo assim, ou você faz o que você consegue fazer, que é entregar na sexta, e ignora a resposta da professora, ou você vira à noite fazendo, entendeu? Cada um com as suas escolhas. O ideal é que não seja nenhum nem outro. O ideal é que com o tempo você consiga se organizar e se planejar pra esse tipo de coisa não acontecer, e é o que vai acontecer à medida que você vai se organizando. Por isso que é tão importante você atribuir o uso certo pras ferramentas. Todos os dias, quando eu acesso a minha lista de afazeres no Tudoist, eu faço uma revisão dela pra garantir que ela esteja atualizada. O que é atualizada? Às vezes você tem coisa lá que já venceu, que você nem tem interesse em fazer mais. Então tem que ser um lugar confiável que você olha e sabe que tudo que você tem pra fazer tá ali. Tá bom? Então você fica nesse jogo entre agenda e lista de afazeres. Essas são as ferramentas que são usadas no dia a dia que eu faço. Então eu uso pra consulta, pra saber o que eu preciso fazer, e aí eu vou fazendo as escolhas ao longo do dia. Eu vou terminando aqui e lá, eu vou falar qual é a próxima coisa mais importante que eu tenho que fazer. Eu gosto, com boa prática, de terminar tudo que tá na agenda, assim, nessa parte de cima, que eu posso fazer em qualquer horário, eu gosto de terminar isso antes da hora do almoço. Então eu vou focar em todas essas coisas que estão aqui na agenda. Se eu terminar isso de manhã, eu já dou meu dia como pago, de verdade. Porque aí ao longo do dia eu vou fazendo as outras coisas que estão na lista de afazeres. Uma coisa de cada vez sempre. Então, qual é a próxima coisa mais importante? Eu vou aqui, eu vou mandar esse e-mail logo, vou escrever esse, trabalhar nesse texto logo, ou então vou escrever o texto pro blog, etc. Então, eu vou uma coisa de cada vez, sempre me perguntando qual é a próxima coisa mais importante. porque essa mentalidade me ajuda a sempre trabalhar naquilo que foi a prioridade. Tá bom? Espero ter te ajudado, Caio. Olha lá. Boa pergunta aqui da Pris. Deixa eu tomar um gole do meu café e eu vou responder. Hoje acordei com muita dor lombar. Tenho compromisso que não posso adiar, mas estou bem desanimada. Coisas assim acontecem com vocês, assim como você age clara... Claro que sim. Claro que sim. Coisa física não tem muito o que fazer, acontece com todo mundo, né? Essa noite, gente, eu dormi super mal. Tenho dormido... Antes de ontem até que eu dormi bem, mas essa noite particularmente eu dormi mal. Porque eu estou super preocupada com o Stanley, que é um dos nossos cachorrinhos. Ele vai amanhã de novo na veterinária. Ele está com um nódulo que ficou inchado, né? Que eles fizeram a cerveja de castração. Então, o que eu fiz? Eu dormi com os dois essa noite, né? Para ficar tranquila que ele não ia passar mal e tal. Só que eu fiquei ali naquele sono telecena, sabe? Que você fica acordando de hora em hora ali. Tipo... E aí eu dormi muito mal. Aí quando o despertador... Eu mudei o meu despertador para de manhã, para despertar tocando Here Comes the Sun dos Beatles. Porque é uma música que começa bem devagarzinho, assim, e vai pegando o corpo, né? E eu acho que é uma música... Eu adoro essa música. Eu acho que é uma música muito associada ao sentimento que eu quero passar para as pessoas também. De alegria, de calma e tudo mais. E aí foi muito bom acordar. Quando tocou, eu não achei ruim. Eu achei gostoso. Eu falei, ah, que gostoso. Adoro ficamos de sangue e tal. Então, eu levantei numa boa... E daí eu me olhei no espelho e no banheiro. Eu estava um bagaço, Pris. Eu olhei e falei, nossa, a cara da miséria mesmo. A pessoa que não dormiu direito. O que que eu fiz? Eu faço meu ritual matinal ali. Eu lavo os olhos, raspo a língua, tá, tá, tá. Aquela higiene pessoal básica do Ayurveda. Aí eu fui acordar o filhote, porque ele tinha aula também. Então, já fui acordando. Enquanto eu ficava, ao invés de ficar lá cutucando, pô, acorda, vai, não sei o que lá, eu abro a janela para ventilar. E eu comecei a fazer minha prática de yoga com ele lá. Então, tipo, eu ficava assim, pô, vamos, acorda, acorda, a mamãe está aqui, não sei o que, não sei o que lá. Porque já faz um alongamento, sabe, Pris? Então, no seu caso, com essa dor lombar, você pode pesquisar umas posturas de yoga que são bem boas para lombar. O meu marido tinha problema na lombar e eu fiz um treino com ele, um intensivo, assim, no bom sentido, e ele ficou bem. Então, tem alguns exercícios de alongamento mesmo que você pode fazer para tirar um pouco a dor. Agora, se você está com dor e tem que continuar, tem um monte de compromisso que não dá para adiar, aí que você tem que prestar muita atenção na sua postura. Se você tiver uma cadeira meia boca, que nem a minha, assim, o que eu sugiro é que você pode pegar uma almofadinha. Eu vou pegar um exemplo para te mostrar, se você quiser. Eu tenho uma almofadinha bem simples que fica aqui, no meu caso é cor vinal, porque sim, e aí eu coloco nas minhas costas aqui. Vou mostrar para você, será que dá para ver? Eu coloco aqui bem na altura da lombar e encosto na cadeira, porque desse modo eu corrijo a minha postura. Então, é um dia que você tem que ficar muito de olho na sua postura, para você conseguir ficar bem, tá? E a cada compromisso que você terminar, tentar fazer um alongamento para as suas costas, tá? Então, é isso, é isso, tá? Tenta não forçar muito, porque se você está com dor, pode ser uma inflamação. Então, seria o ideal você conseguir consultar um ortopedista para ver se não é nada demais, né? Sei lá, às vezes você acha que é uma lombar, mas pode ser alguma outra coisa. Então, só garantir com um médico, mesmo se tiver muito, muita dor, tá bom? É isso. Eu não gosto de ficar recomendando remédio, eu mesmo, eu evito, eu evito ao máximo, mas se você estiver com muita dor, acredito que você saiba aí como fazer com essa questão de medicação. Tá bom, Pris? Boa sorte aí para você. Fique bem. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mais um comentário para a gente. Boas perguntas hoje. Vamos lá. A Lu Drummond... Ah, Lu! Eu adoro quando a Lu faz, ela faz ótimos comentários aqui no Insta. Bom dia, bom dia, Lu. Thaís, eu faço a lista no todo. Eu acho que é tudo. Este teve o corretor do celular aqui, né? Planejo no planner de papel e o que tem dia e horário agendados eu passo para a agenda do Google. Ainda não sei o que eu deixo na lista e o que vem para a agenda do Google. Bom, eu dei uma explicação para o Caio que talvez tenha te ajudado, né? Mas, assim, a diferença é o que você tem que fazer em um dia específico. Vai para a agenda. Se é uma coisa que não tem prazo, que você pode fazer o quanto antes ou que tem prazo, mas você pode adiantar, entraria na agenda do... Não, desculpa. Entraria no Tudoist. Agora, quando são coisas que... Tipo assim... Que nesse meu... Eu tenho que entregar um texto para a minha professora amanhã. Na minha agenda está prazo, final, entrega, texto, professora, etc. E eu tenho terminar a escrita do texto na minha lista de afazeres com prazo para hoje. Eu quero terminar hoje porque eu não quero deixar para amanhã. Porque se eu não conseguir terminar hoje, eu tenho amanhã para fazer uma revisão. Porque se amanhã é o prazo, eu não quero mandar para ela às 5 horas da tarde. Eu quero mandar de manhã. Então, para mim, quando é prazo, é no começo do dia ali, entendeu? Então, para mim, eu tenho que terminar hoje. Então, só para você ver que são duas informações diferentes. Uma é a informação de que o prazo é amanhã, que está na agenda. O prazo é amanhã. Não é hoje nem quinta. É amanhã. Outra é a ação que eu vou fazer com relação a esse prazo que não necessariamente precisa estar na agenda. Porque eu posso... Não, eu só posso como devo adiantar. Então, eu tinha uma primeira ação que era revisar a primeira versão do texto, escrever mais um pouquinho o texto. E hoje eu estou finalizar o texto. Porque agora é realmente só sentar com ele aqui na minha frente e revisar e terminar de escrever e acabou. Então, isso está no Todoist. Mas é uma coisa que você vai pegando com o tempo mesmo. Não se preocupa tanto. Não tem problema. Às vezes a gente coloca a coisa na agenda que deveria estar na lista. Está tudo certo. A gente vai melhorando com o tempo. Não é um crime. O importante é que você esteja colocando em algum lugar. Que você não fique lembrando de cabeça isso. Ou que você não use só uma ferramenta. Porque o fato de você usar só uma ferramenta vai fazer com que você sobrecarregue essa ferramenta e perca um pouco a noção do que é a real prioridade. Então, só o fato de você já estar fazendo assim já está num passo super à frente. Está bom, Lu? Deixa eu ver... Deixa eu ver... O Ron Colato perguntou Como tem sido a organização pelo Notion? Teve uma melhora? Não sei se... Como assim melhora? Eu estou usando o Notion há uns oito meses já e eu tenho usado ele... Eu fiz um teste com as listas. Eu acho que ele é ótimo para isso. Mas eu prefiro usar as ferramentas nativas tanto para calendário quanto para listas porque eu me dou melhor com elas. Eu acho que elas são mais práticas. No entanto, o Notion é ótimo para fazer planejamentos para guardar material de referência. Eu tenho migrado aos poucos o meu material de referência. Tem muita coisa, né? Então, leva tempo. Mas estou usando todos os dias. Então, está indo bem sim o uso. Eu pretendo em algum momento, né? Gravar um vídeo, tudo, tudo. Eu já gravei um vídeo no canal explicando como eu faço no Notion. Isso já está lá. Então, eu não tenho tanta pressa de gravar outros, assim. Então, para quem quiser saber como eu faço já tem esse vídeo lá no canal. Inclusive, eu falo como que eu criei as listas e tudo mais, né? Então, já está lá para quem quiser ver. Está bom. Eu gosto do Notion. Eu meio que troquei o Evernote por ele já, assim. Não estou usando tanto o Evernote, não. Pri Nunes perguntou. Tá, eu tenho dificuldade em definir os contextos. Alguma dica? Vamos lá. O que são contextos? Vamos contextualizar para quem estiver vendo esta live aqui, tá? O contexto é uma situação que acontece no seu dia a dia com frequência praticamente diária e que permite você agrupar atividades, tarefas, afazeres que podem ser feitos nesse mesmo contexto. Então, por exemplo, se você está trabalhando de manhã em casa, em silêncio, sem ninguém te interromper, isso é um contexto diferente de você estar trabalhando em casa com seus dois filhos, correndo para lá e para cá, com os cachorros e brincando. Outros tipos de contextos, a ideia dos contextos, né, vem do livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, que é um livro sobre um método de produtividade chamado GTD, que eu amo e eu acredito que a Pri também e a pergunta dela seja relacionada a isso. Então, lá ele fala que faz muito mais sentido a gente agrupar as nossas atividades por contextos, mas que existem outras formas de categorizar as atividades. No próprio livro ele fala, aí você pode agrupar as atividades por tipo de sentimento que você quer gerar, quando você concluir as atividades, você pode organizar por áreas da vida e por aí vai. Se a gente parar para pensar, tudo é um contexto, né, então seja quando a gente está sentado no computador, quando eu sento no meu sofá para ler, quando eu estou estudando, quando eu estou andando pela casa. Então, o que você tem que fazer, Pri, é observar o seu dia a dia para entender quais são esses contextos. Não tem muito segredo aqui, tá? É observar. Então, assim, quais são as diferentes situações do meu dia que acontecem todos os dias. Uma dica, que você pediu uma dica, é se você fosse montar a sua agenda com blocos de tempo para determinados tipos de atividade, por exemplo, de manhã eu vou cuidar das mensagens, depois eu vou preparar relatórios, depois eu vou estudar alguns textos, depois eu vou trabalhar nas tarefas no computador. Se você conseguir definir o seu dia em termos de blocos, esses blocos provavelmente são os contextos. Então, esse exercício pode te ajudar a definir quais são os contextos do seu dia. Tá bom? Espero que ajude. Pergunta da Camila sobre aprender inglês. Vamos lá. Ó. Em relação ao aprendizado do inglês, como você organiza para começar a estudar? Tá. A primeira coisa, você tem que ter um propósito. Para qualquer projeto, fica a dica, para qualquer projeto que você queira concluir na sua vida, seja o aprendizado de um idioma, seja um projeto do trabalho, um projeto em casa, um projeto pessoal, é ter um propósito para ele. Primeira coisa. Então, quando você quer aprender inglês, qual é o propósito? Você quer aprender para colocar no seu currículo o que você tem em nível intermediário, para melhorar o seu potencial de contratação? Você quer aprender para poder dar aulas em inglês, porque você é professora? Você quer aprender para poder ler materiais em inglês? Você quer aprender para assistir filmes sem legenda, porque é uma coisa que você gosta? Enfim, você tem que ter um propósito. Porque a partir desse propósito, você vai conseguir entender quais são os melhores formatos para você. Tá? Então, se o seu propósito é ficar fluente para falar no trabalho, vai ser um foco de aprendizado diferente do que você aprender em inglês para poder ler textos em inglês no dia a dia. Ler textos do trabalho, ler textos pessoais, etc. Vai ser um formato diferente de aprendizado. Então, depois de definir o propósito, você pode definir princípios. Tipo assim, não posso gastar concurso no momento. Eu tenho um livro em casa, então eu quero estudar por ele. Ou então, eu estou disposta a comprar apenas um livro. Eu consigo dedicar tanto tempo na minha semana para esse estudo. Esses são princípios que vão te ajudar a decidir. Tem que ser online, porque estamos no meio de uma pandemia. Aí, com base nisso, você já começa a ter algumas ideias para você pensar. E aí você pode tentar visualizar como seria esse objetivo concluído. ou esse projeto concluído. Porque o fato é que algumas coisas levam mais tempo que outras. Então, assim, por exemplo, o aprendizado de um idioma é para a vida inteira, como qualquer tipo de aprendizado. Então, você pode refletir o que eu posso fazer com relação ao aprendizado do inglês este ano. É aprender o básico do inglês, por exemplo. Então, você vai, com base em tudo isso que eu acabei de falar, pensar qual o melhor formato. Você pode pesquisar para ter algumas ideias e tal. Mas talvez seja... E assim, do meu ponto de vista, aqui, trazendo experiência pessoal, você aprende melhor como? Você é uma pessoa que senta com o livro e consegue estudar? Ou você se distrai muito? Você precisa ter um professor ali com você? Então, tudo isso vai te ajudar a decidir qual é a melhor maneira de aprender. São muitas variantes relacionadas, né? Para você conseguir se organizar. Mas só começando por esses pontos que eu te falei, com certeza já vai te ajudar. Tá bom? A Júlia fez uma pergunta ótima aqui. Eu vou responder, porque eu amo responder essa pergunta. Thaís, pensar decidir sobre algo é considerado uma aproximação? Segundo o David Allen, né? Se você estiver usando o termo de aproximação do GTD, não. A aproximação tem que ser física e visível. Ou seja, você se vê fazendo. Para pensar ou decidir, você tem que fazer algo. Você tem que ler sobre alguma coisa, é conversar com alguém, é pesquisar a respeito, porque aí você vai conseguir decidir. Então, assim, definir próximo destino de férias. Como que você define isso? Não é uma ação visível, física. Mas pesquisar destinos de férias na internet para decidir para onde a gente vai, aí sim é uma aproximação. Tá bom? Então, deixa eu ver perguntas, perguntas. Acho que dá para ir para mais uma. A Pathy Fioruti perguntou, você revisa todas as suas listas todos os dias? Só as listas de coisas a fazer no dia a dia. Listas de projetos, objetivos, eu reviso com um espaçamento maior, porque eu não preciso revisar todos os dias. A Ana perguntou assim, ó. Bom dia, sou nova no canal e ainda entendendo o seu trabalho, já estou gostando bastante. Seja bem-vinda. Você realiza um clube do livro baseado nos assuntos que você trabalha? A gente tem um clube do livro em andamento, que é com base no estudo do livro do método GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Por enquanto, esse é o nosso projeto. A gente não sabe se vai ter outros relacionados, mas por enquanto eu estou fazendo esse, porque é a minha contribuição com o legado do David Allen sendo feita neste momento da minha vida. É como eu consigo me dedicar a isso, tá bom? Mas eu pretendo fazer outros também. É que depende muito de autorização do autor, da editora, né, para a gente fazer um trabalho legal, ético, direitinho, tá? Ah, Liane, só para dizer que seu curso está mudando a minha vida. Obrigada, Liane, fico muito feliz por você. Obrigada por comentar. Ó, vou responder essa pergunta da Ângela aqui. Thaís, bom dia. Eu planejo, organizo e registro no Notion, mas tenho sentido muita falta de escrever. Como faço? Duas agendas? Olha, eu te entendo perfeitamente, Ângela, porque assim, eu sou uma pessoa que, para organizar minhas informações, eu tenho que ter no digital pela mobilidade, pela praticidade, etc, etc. Então, super te entendo. Porém, eu sinto muita falta de escrever. Então, o que eu faço? Eu tenho sempre o meu bloquinho de notas comigo para eu anotar coisas rápidas, assim, fazer qualquer tipo de rabisco. Então, sério, todo tipo de rabisco. Então, às vezes, eu estou no meio de uma reunião, eu fico rabiscando, assim, só para... Minha cabeça parece que funciona melhor quando eu estou desenhando. E eu também uso sempre um caderno para fazer planejamentos ou, então, uma agenda. Eu sempre gosto de mostrar essa agenda semanal que eu uso para planejar a semana e depois eu vejo se está tudo certinho na agenda do Google para eu consultar no dia a dia. E aí, você pode usar um caderno normal, assim, para fazer planejamentos de modo geral. E se você quiser, você tira a foto e salva no Notion como você quiser. Eu amo papel também, então, eu exerço a minha criatividade com essas ferramentas em papel. Mas para a organização, para mim, não rola no papel porque eu me perco, eu não gosto de ficar riscando coisa, eu gosto da praticidade do digital para a organização. Tá bom? Espero ter te ajudado. Deixa eu ver... Deixa eu ver... A Pathy Fiori falou, estou gastando muito tempo na revisão semanal. Alguma dica? É, geralmente, quando a gente passa muito tempo nessa revisão semanal, que é do GTD, né, é ou porque você está executando ações ou porque você está planejando projetos. Se você identificar ações e projetos que precisam ser planejados, você tem que definir uma próxima ação para isso. Tipo, fazer tal coisa, planejar tal projeto para não fazer durante a revisão semanal, porque senão a revisão semanal fica infinita mesmo. Recomendo que você veja a nossa live do Clube do Livro sobre a revisão semanal, que a gente já fez, que ficou bem legal. E daí a gente discute alguns elementos. Gente, tem muitas perguntas aqui que eu não vou conseguir responder, pois já demos meia hora de live, mas nós vamos coletar essas perguntas para eu ir respondendo ao longo da semana aqui no feed, fazendo alguns stories, tá bom? E aí eu vou respondendo vocês. Eu vou ter que realmente ir, porque hoje o dia, como eu falei, está cheio. Tem bastante coisa para fazer, tá? Mas agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que mandou perguntas. A gente vai coletar essas perguntas aqui para responder ao longo da semana. Eu vou postando aqui no próprio feed, vou fazendo sequência de stories sobre isso. Então, muito obrigada a todo mundo. E sempre que possível, estou aqui para a gente fazer a nossa hora do café juntos, tá bom? Agora eu vou terminar de tomar o meu café e começar a trabalhar aqui nas ações do dia, porque tem bastante coisa. Então, um beijo para vocês, uma ótima terça-feira. Tchau, gente!